Guerreiros em Debate A torcida nunca deixa a desejar Nos momentos difíceis a torcida sempre ajuda Sempre vira mais um Como dizem, mais um dentro de quadra E acredito que amanhã não vai ser diferente É uma situação difícil A gente já participou de uma situação igual no ano passado Não queríamos repetir Porque essa não é a melhor forma Mas a gente acredita até o final A gente trabalha forte até o final Alguns jogos a gente estava na frente No final a gente errava uma coisa, um detalhe E acabava que a gente não conseguia fechar os set Então acredito que a gente já sabe o que a gente errou E tudo que a gente tem que consertar para sair com a vitória Rodriguinho Cara, eu vi que o Marcelo pegou pesado no treino Cheguei e fiquei ali meio escondido Mas assistindo o treino O Marcelo está bravo? É, ele é um, como vamos dizer, bravo tem que estar todo mundo com a situação Mas o treino pesado tem que ser independente Talvez se fosse outra pessoa, outro técnico, outro time Talvez já se conformaria um pouco com a situação Já ficaria mais tranquilo Imaginando talvez finalizar Perder, talvez por 3x0 Mas não, a gente não se conforma com a derrota Continua treinando pesado e acreditando até o final sempre Rodriguinho Convoca a nação então para amanhã aqui no Riacho Então galera, amanhã 9h30, né? 9h30, conto com a torcida de todo mundo Vamos encher isso aqui Vamos lutar até o final Para, se Deus quiser, amanhã sair com essa vitória E ser só o primeiro passo da nossa jornada Valeu galera Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate E até a próxima